Ora para estar! Este fado vai para esta senhora, que é a primeira vez que eu vejo. Santo fado, como sai? Então tu anda a cantar, o fado que eu inventei a falar. Não posso dar-lhe, mas quando anda a cantar, as ervas tão a escutar-lhe. Chorai, chorai, quantos do meu país, trancos da mesma raiz, da vida que nos juntou. E se vocês estivessem ao meu lado, então não havia fado nem fatistas do meu sol. Música É loucura, ouço-te dizer. Mas bendito esta loucura de cantar e de sofrer. Música Nem fatistas do meu sol. Música 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 Música